O acúmulo de galhos e folhas vem incomodando o pessoal do Jardim Antártica. A situação é bastante antiga e atrapalha quem mora nas imediações. Ao vivo, Samuel Santos traz mais informações para a gente. Samuel, boa tarde. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. E o problema não são só os galhos, não. Aqui nós encontramos estrutura nenhuma e a situação é realmente revoltante. Aqui estamos na rua Antônio Ribeiro de Resende, bem próximo à rua Monte Alegre, no Jardim Antártica. Essa é a situação que nós encontramos. Asfalto quase nenhum, apenas pedras, galhos, lixo de todo tipo jogado na lateral e nenhuma fiscalização, nenhuma solução do poder público. O que torna a situação ainda mais preocupante, Pulse, é que aqui é caminho para uma unidade de saúde da família e uma escola, como vocês podem ver, crianças estão passando por aqui, sem segurança alguma. E também, lá no fundo, a entrada de um condomínio. Eu vou conversar aqui com pessoas que convivem com esse problema todos os dias. Uma delas é a enfermeira, a Lívia, que trabalha na unidade de saúde lá na frente. Como é a rotina de conviver com isso? Ambulâncias passam por aqui. Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde. Exato. Eu trabalho na sua unidade há aproximadamente três anos. Desde então, esse problema já existia. E nós começamos, mais ou menos assim, de maneira formal, realizar solicitações há mais ou menos um ano para tentar pavimentar a via pública e para retirar, porque sempre tem essa rotina de sempre ter lixo e entulho jogado tanto na lateral da rua como na via pública mesmo. A gente já tem solicitações junto à prefeitura, junto ao 156, desde setembro de 2016. E a gente sempre tem a necessidade de uma devolutiva em 30 dias. A gente nunca recebeu devolutiva desde que fizemos essas solicitações. Então, a gente nunca teve nenhuma devolutiva em relação a prazo, a tempo, se iriam fazer ou se não iriam fazer. E a única coisa que fizeram aqui era quando exacerbavam os buracos, vinha, às vezes, um caminhão de pedrinha, jogava a brita e mais nada, entendeu? Nunca foi pavimentada a rua, pelo menos em três anos atrás. E essa rotina de retirada de lixo, ela simplesmente não acontece. E a população persiste em jogar entulho e todo tipo de lixo. Ok, obrigado, Lívia. Quem vai contar um pouquinho da rotina aqui também? É o Aparecido, que tem uma empresa aqui bem pertinho. Aparecido, quem que joga esse lixo aqui? Vocês sabem quem é? São pessoas que carregam o entulho. Caminhão, isso aqui provavelmente foi caminhão que jogou esse entulho na rua. Essa rua, a gente já pediu muitas vezes, com o nível, se você olhar o nível da rua, do meio fio, com a sarjeta, não tem condições de andar, é perigoso bater um carro. E aqui, você pode ver, tem casqueiro que usa esse terreno ao lado, já roubaram a enfiação, roubaram o relógio d'água de força. Então, é impossível você transitar com uma via pública dessa. O desprezo da população é muito grande. Ok, obrigado, Aparecido, pela sua participação no Jornal da Clube. Bem, como vocês viram, nem parece zona urbana de tão precária que é a situação. Nós comunicamos à Prefeitura hoje de manhã, eles prometeram enviar responsáveis aqui, dos setores responsáveis, para providenciar o reparo. Então, a população pede urgência. Eu volto com você, Pus. Agora, esperar, né, Samuel? Ouvimos, então, aí, no nosso link, a Lívia, que é a enfermeira moradora do Jardim Antártica, também o senhor Aparecido, acúmulo de lixo e entulho no bairro. Obrigado, Samuel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.